Esse quadro, ele estreou antes do jogo contra o Atlético Mineiro e deu muito certo, então vai ser institucionalizado. Antes de todos os jogos, a gente vai ter o 10 Verdades Sinceras, a gente vai ter o Como Vai Jogar e a gente vai ter também o contexto. E dessa vez, um contexto de um jogo muito importante, um contexto de um jogo muito especial. Eu acho que a gente tem que lidar com esse jogo de hoje como se fosse um verdadeiro privilégio. O privilégio de saber que o Atlético está fazendo tudo certo para chegar em umas quartas de final de Libertadores. O privilégio de saber que o Atlético está chegando em umas quartas de final de Libertadores numa temporada, mas com perspectiva de chegar na próxima, e na próxima, e na próxima. Que tem um elenco jovem que pode dar frutos por muito e muito tempo, não é algo momentâneo, como foi em 2005, que a gente basicamente chegou, mas não tinha sustentação para repetir o feito. Então quando o Atlético estiver entrando em campo, que os jogadores saibam disso, que os jogadores desfrutem o momento, que os jogadores saibam que eles estão num momento muito importante da história do clube, no momento que o clube só conseguiu atingir essa marca uma vez, em quase 100 anos, e que eles corram pela camisa do Atlético, que eles corram por mais de 2 milhões de torcedores, que eles corram para dar uma resposta a um clube que apostou neles. Que cada jogador que chega no Atlético, ele não chega por acaso. Ele chega graças a uma base de estatística, de estudo e tudo mais. Eu acho muito importante deixar isso claro. O clube chegou, apostou, botou as fichas em mais de 30 jogadores. Alguns chegaram nessa temporada, outros chegaram quando ainda estavam na base, outros estão voltando mais experientes, como é o caso do Fernandinho. Então, enfim, vamos botar o nosso quadro na tela logo, porque tem bastante coisa para a gente falar. O jogo é grande, o jogo vale muito, o jogo é importante. Então, vamos para cima deles. E o nosso quadro, que é inspirado naqueles quadros policiais, que vocês sabem muito bem, quem gosta de um filme policial sabe do que eu estou falando. E a gente tenta botar aqui os principais pontos do jogo, podemos dizer assim, né? Pontos que eu acho que vão fazer análise, de alguma maneira, ela ser facilitada. E eu vou começar falando sobre algo que eu não gosto de falar, mas eu acho muito importante, por tudo que aconteceu no jogo de ida, que é em relação ao arbitragem. A gente tem que ir para esse segundo jogo, lembrando que o Atlético, ele foi prejudicado. Nem falando do gol do Thiago Heleno, porque aí não tem muita discussão, mas falando do pênalti. Foi pênalti. Se a gente ficar nessa, ah, mas o VAR não deu, eu acho que a gente vai contemporizar muita coisa que está acontecendo errada pela Comembol com os clubes brasileiros e não é de hoje. Então o árbitro que estiver em campo, ele não tem que favorecer o Atlético. Jamais, não estou cobrando isso. Mas o árbitro que estiver em campo, ele não pode se permitir a prejudicar o Atlético novamente. Não estou cobrando uma recompensa. O Atlético, ele é um time que chegou até aqui graças às próprias pernas e tem capacidade de continuar graças às próprias pernas. Não precisa ficar sendo beneficiado por arbitragem. Não precisa ficar sendo beneficiado por profissionais incompetentes. Porque se a gente for eliminado por causa de um gol, o gostinho amargo, ele vai ficar. O gostinho amargo, ele vai ser chato de lidar, né? Vai ser bem chato. Aí, passando da arbitragem, a gente tem que falar do fato do Atlético estar jogando fora de casa. jogar no Caldeirão de La Plata. Jogar em La Plata é muito simbólico para o torcedor do estudiante, que sempre teve uma fortaleza na sua casa. O próprio Bilardo, que é um treinador esperentíssimo, histórico argentino, ele falava, não se pode perder os três pontos em La Plata. Então, é um cenário que o estudiante, se ele se sente confortável, a gente viu no jogo contra o Fortaleza, como o estudiante, ele tomou as ações do jogo para ele a partir do momento que ele conseguiu se impor ali dentro de casa, coisa que ele não conseguiu fazer fora de casa, como não conseguiu fazer fora de casa contra a gente. São quatro jogos e quatro vitórias na Libertadores em La Plata. Só que existe um contraponto importante. Existe um contraponto de um atlético que se sente muito confortável fora de casa. Existe um contraponto de um atlético que o modelo de jogo combina muito nessa questão do jogo reativo, nessa questão de atacar o espaço, transicionar rápido. Então, assim, eu acho que o estudiante, naturalmente, ele pode se sentir em casa. Mas eu não sei se eles estão esperando esse contra-golpe do atlético. O treinador deles, o Russo Zenlinski, falou que viu dez jogos do atlético. Vamos ver se eles estudaram direitinho. Nosso treinador também vai ser muito importante, né? Cara que tem uma história muito grande com a competição, cara que tem uma história muito grande com a Libertadores, bicampeão da Libertadores. Filipão, ele já começou todo o trabalho para tirar o peso desse grupo. Porque tudo que esse grupo menos precisa é pressão. Esse grupo já vai ser muito pressionado pelo Caldeirão e La Plata. O Filipão, que ganhou, se eu não me engano, em 99, 96, ele também está vindo para o Atlético para se reafirmar no cenário do futebol. E o caminho das Copas, o caminho da competitividade, o caminho da disputa por cada bola, sempre foi um caminho que fez o Filipão ter sucesso. Sempre foi um caminho que fez o Filipão enxergar que ele poderia ser campeão e sempre teve esse retorno. Então, esse fato do Filipão copieiro é um fato que eu preciso exaltar e já levando para o Fernandinho, tá? Já levando para o Fernandinho. Porque eu acho que são as duas grandes referências. Sabe? Os dois caras mais experientes. Os dois caras que trazem mais bagagem. Que trazem mais maturidade para um elenco muito jovem. O Fernandinho dentro de campo a gente já sentiu gostinho contra o Flamengo. como ele poderia ser importante não só no controle de jogo, na marcação, enfim, mas no mental. Então, acho que o Fernandinho ele vai ser muito importante para fazer a gente respirar. Vai ser muito importante para não deixar o estudiante tomar conta 100% do jogo. É um cara com uma experiência de mata-mata muito grande, principalmente mata-mata europeu. sabe? E acho que a gente não pode esquecer da bola aérea. Ponto forte do estudiante, todo mundo sabe disso. Roguel, provavelmente Dias está de volta, Bocelli. Vai ser um time muito mais encorpado do que o time que a gente enfrentou na semana passada. Com jogadores que dominam muito mais essa ação do jogo aéreo, essa ação do cabeceio, de fazer a tabela dentro da área. Então, muita atenção. Assim como a gente precisa entrar atento em relação ao fato que faltam só quatro jogos para o primeiro título do Atlético. Contagem regressiva. A gente já esteve a uma vitória de ser campeão da Libertadores em 2005, mas desde então a gente nunca tinha chegado tão perto. Classificação já nos coloca numa campanha muito boa. A campanha já é boa. Na semifinal, acho que a campanha fica muito boa. Chegando na final é absurdo. Só que a gente enfrenta um time que já tem quatro conquistas. E é um time que tem uma relação muito forte com a Copa Libertadores. É um time que tem uma relação assim de olhar para a Copa Libertadores e enxergar que é um caminho que pode fazer novamente o estudiante estar como protagonista das Américas. O último título foi em 2009 contra o Cruzeiro. Então, sonhos, o mesmo sonho para histórias bem diferentes. História que a gente viu, por exemplo, ter um capítulo de um equilíbrio muito forte na Arena da Baixada. O estudiante, mesmo com uma estratégia mais defensiva, chegou e incomodou. O Bento precisou fazer boas defesas. E acho que, querendo ou não, o Atlético deveria ter saído com a vitória até pela questão da arbitragem. Mas o equilíbrio existiu. O Atlético teve dificuldade em alguns momentos. O estudiante também que sofreu uma pressão muito forte em outros. E eu imagino num jogo muito equilibrado. Milá Plata também. E para terminar, pênaltis, né? O risco de pênaltis, a chance de ter pênaltis, sempre um perigo. Os caras têm um goleiro muito experiente, o Andurra. Enquanto a gente tem um goleiro muito jovem, um goleiro que é até bom pegador de pênaltis, mas a gente ainda não tem toda a noção do que o Bento pode entregar, do que o Bento não pode entregar. Minha expectativa é positiva. Minha expectativa é bem positiva quanto a isso. Mas, torço para que a gente se classifique no tempo regulamentar. E é isso que a gente traz para cá. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Esse é mais um contexto. Tô nervoso, 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 nervoso. Valeu.